Tô comendo a Amanda, a Andresa, a Juliana, a Paula, a Fernanda, a Raíssa, a Luana Resumindo, eu tô tirando onda Tô fortão de piranha, tô fortão de piranha 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 Uma luceta diferente em cada dia da semana Tô forte tão de piranha Tô forte tão de piranha Eu te dei Matheus do Wint Sou o Mandelão do Submundo Tô comendo a Amanda, a Andresa, a Juliana A Paula, a Fernanda, a Raissa, a Luana Resumindo, eu tô tirando onda Tô fortão de piranha Tô fortão de piranha Uma receta diferente em cada dia da semana Tô fortão de piranha Tô fortão de piranha Tô fortão de piranha É o Didi Matheus do Winton, Mandelão do Submundo